Oi pessoal, estou aqui com a Exumangueira e vou ensinar uma simpatia poderosa pra cabeça do seu amor ferver e ele não ter paz nem alegria nem de noite nem de dia enquanto não tiver os seus pés atrás de você, tá? Você vai precisar de um dente de alho, um papel branco, você precisa também saber o nome, né, do seu amor inteiro, né gente? É isso que eu digo, às vezes quer namorar, né, pai, mas não sabe o nome do cabra inteiro. Sabe nem de onde vem. É, e às vezes pega na internet, nem é aquilo que você tá vendo, tá? Então tem que saber, né? Então você vai escrever num papel branco, tá? O nome inteiro, se tiver data de nascimento, melhor ainda, se não tiver, só o nome inteiro, tá? Não coloque o seu nome. Você vai precisar de um pires, de uma vela branca, um fósforo pra acender e o dente de alho. Colocou, aqui tá o pires na minha mão, colocou o papel, amasse, né? Precisava de um garfo, né? Aí eu vou ensinar certinho pra você o que você vai fazer. Um pires tem que ter, tá gente? Um dente de alho, tá? Aí você vai amassar. Amassa com raiva, tá? Em cima do nome. É, em cima do nome. Pra arder. Arder onde ele estiver, que ele não tem a paz, né? A alegria, às vezes é ter moço feito um amor, um bode velho, né? Que só ele se acha, só ele é o que é o cara, né? Às vezes sai, não diz aonde que vai, você fica sofrendo. E vice-versa. Você abre pra homem, pra dois homens, pra duas mulheres. É uma simpatia fácil. Às vezes a pessoa diz, pai, William, da onde vocês tiram isso? É o guia que ensina. O guia, eu vejo por aí, tá gente? Tem guia aí que pede caviar, tá? Pede chandão, pede não sei o que, né? Perfume importado, né, pai? Sim. O guia, tá? É na simplicidade. Ele vai fazer uma magia que vai fazer efeito pra você. Então não vai inventar. Ele vai, ali, trabalhando, vai inventar, pedir uma coisa que você não tem, jamais. Então isso aqui, eu vim fazer, tá? E o guia pediu, foi feito e aconteceu. Então tem muita gente... É, tem muita gente, assim, que pensa que o guia... Chega uma pessoa ali, já tá, né, vivendo uma... Uma vida triste, cheia de problema, não tem cabeça pra nada. Não é, pai, William? Sim. Aí o que acontece? O guia vai ficar inventando uma coisa que você não pode dar, o que você não tem? Então ele vai inventar o que tem por ali. Pode acreditar no pai, William, tá? Só se não for o guia, né? Porque eu já vi muita coisa por aí. E já pede um carrinho de supermercado inteiro, picanha, né? Picanha, chocolate, eu já vi muita coisa. Não cai nessa não, tá? O guia não vai tirar aquilo que você não tem. O guia vai fazer aquilo que você precisa. Então amassou em cima do nome, tá bem amassado aqui, ó. Fui conversando e amassando, tá, William? Fui pensando na pessoa. É, não precisa falar nada. Só amassa, mentaliza, tá? E foi o Exu Mangueira que ensinou, né, pai? Foi isso que eu tô aqui com o Exu Mangueira, tá? E fazer com fé. É, e com fé, com reza. Agora não pode fazer com três, quatro. Às vezes uma daquela ali ou daquela ali, nem quer que você fique, tá? Não dá pra amor. Porque quem ama é você, quem sofre é você. Quem sabe que é bom pra você é você mesmo, que não seja bom. Que às vezes não é bom. Mas você quer, vai fazer o quê, né? Então é uma coisa que eu digo. Material se ajeita, espiritual se ajeita, mal sentimental é uma coisa terrível, tá? Faz chorar, faz sofrer, faz padecer. Então, eu tô ensinando uma coisa que o Exu Mangueira, um dente de alho, escreve num papel branco sem pauta. Uma vez só? Uma vez só. Tá, se quiser escrever certo, tudo bem. Mas eu tô ensinando que o Exu Mangueira, tá entendendo? Uma vez só, com o dado de nascimento, amassa bem. Um pires tem que ter, tá? E aqui, eu vou entregar pro pai Lê ali, tá? Porque eu não tô com mesinha aqui, eu tô falando direto. Você vai pegar o quê, né, pai Lê? A vela, tá, gente? E vai acender aqui, com fósforo, com palito de fósforo, com fé. Simpatia não se faz com um monte de gente. Acende a vela só depois que amassar. Não, amassa o alho todinho em cima do nome, faz arder a consciência, né? Depois, acende a vela. E aí, acende a vela, né, pai Lê? Eu vou até botar aqui, tá? Que não, caixa de fósforo. Olha, caixa de fósforo pra tu, tá? E você pega aqui e cola aqui, ó. Foi assim que ele ensinou. E voltou. Olha, se eu tô fazendo é porque voltou, né? Foi pro senhor? Não, porque eu não tava sofrendo. Foi pra pessoa que precisava. O enxumangueiro, eu trabalho com ele. E ele passou e fez e deu resultado. Eu tô passando pra vocês. Então, amassou o alho, um dedo de alho. Quem que não tem alho em casa? É um tempero, né? Uma especialinha que o Brasil todo usa. Eu mesmo não como nada sem alho, tá? Né? E alho é bom que até espanta as cobras. Ó, amassa em cima do nome, de um nome uma vez só, de um papelzinho branco sem pauta, um pílice e uma velinha branca. Não é vela preta, que é chuco. Vamos perguntar lá. Não é vela preta. É vela branca. Pode ser vela vermelha? Pode ser vela vermelha. Pode ser preta. Pode ser amarela. Desde que você for. Mas o que o mangueira... Quando a gente fala que é vela colorida, a pessoa pergunta que é branca. Tá, vai falar. Mas a maioria não assiste o vídeo. É. Aí fica perguntando lá. Ou faz pra porrinhar a vida da gente. Quem sabe que eu sou brabo é pra me porrinhar. Vou falar o que ele ensinou. Uma vela branca, um papel sem pauta, um nome adaptacimento, um dedo e alho amassado com raiva, pra arder a consciência, pra onde tiver. E um pílice. Quando queimar tudo, você dobra o papelzinho com o nome, guarda no lugar, tá? E guarda o pílice pra usar em outro lugar. E a vela, né? O resíduo, você joga fora. Se quiser fazer de novo, pode fazer de novo. Faz de novo. Faz quantas vezes quiser, né, filho? Você pega uma resta de alho dali. Faz todo dia, se quiser. Mas o Achumangueira ensinou só uma vez e deu certo. Por isso que eu tô ensinando. Isso aí contaram essa semana pra mim, né? Sim. Essa semana. A pessoa disse, pai, William, uma simpatia que o Achumangueira ensinou e deu certo. Disse, o que é que foi, meu filho? Um dedo e alho, uma vela, um papelzinho, então passa pra cá, que eu vou fazer pro povo, porque é uma coisa fácil. A dona de cá já tá fazendo arroz aí, fazendo bife, já amassa. Já tá sofrendo. Já amassa ali com raiva, já funciona. Então é coisa simples, tá? Pra você fazer e dar resultado. Pai, ele coloca lá, que aqui não tem nome nenhum, é só pra ensinar, tá? Você adquira os meus livros, gente. As simpatias que meus ancestrais faziam, tá? E o novo livro, né? Magia Negro, livro negro, né? De William Girasson. Você encontra no meu site www.ilagirasson.com.br ou nas melhores livrarias de todo o Brasil. Mas compre de mim, porque é pra ler? Porque nos ajuda, não é verdade? Um abraço e muita macumba no rabo dos outros. Vamos. Vamos.